Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Novinhado, vale, foi que quando passou me xiga Sarrando neve e vindo na iva Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Valeu rapaziada, essa dupla é sinistro Dá o grito pra mim que hoje vai sentar no bicho É o bicho, é o bicho Esse é o ritmo No Rio de Janeiro, geral já tá dançando Eu quero ver geral fazendo a dança do pomo Tumece a cabeça, balançando o ombro Quero ver geral fazendo a dança do pomo A mamãe é titia Hoje já estão dançando A vovó se levantou E já está se requebrando Aqui na furacão Tu arrasta o seu pomo Quero ver geral fazendo a dança do pomo Fazendo a dança do pomo Tumece a cabeça, balançando o ombro Eu quero ver geral fazendo a dança do pomo A mamãe e a titia, nós já estão dançando A vovó se levantou e já está se requebrando Aqui na furacão, tu arrasta o seu pombo Quero ver geral fazendo a dança do pombo Quem gostou dá um gritinho E aí rapaziada, eu não tô de bobeira Aqui no baile funk, o gritinho tá solteira O bagulho é sinistro, olha eu tô passando mal Levanta a mão aí, quem conhece é profissional Essa música, ela é muito legal E queria que vocês me ajudassem a cantar As meninas lindas que estão aqui na frente Alô camarote, meninas da pista Mulher profissional Na hora de seduzir o DJ Ela quica na ponta do pé Vem mulher, vem mulher Mulher profissional É a mulher do cavaré Na hora de seduzir o DJ Ela quica na ponta do pé Vem de boca, vem de boca 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 Vem! Mas ela vem no sapatinho Oi, que é o MC Nandinho Sou eu Que é esse, hein? Na hora de seduzir o DJ Ela quica Mulher profissional É a mulher do cavaré Na hora de seduzir o DJ Olha só, rapaziada Pra ficar maneiro, pra ficar maneiro Nesse DVD lindo Levanta a mão e chama ela Vem de boca, vem de boca 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 Que é isso, hein? Mas ela vem no sapatinho Oi, que é o Isaac e o Nandinho Vem mulher, vem mulher Na hora de seduzir o DJ Mulher profissional Sem vocês eu não seria nada Na hora de seduzir o DJ Só em solteira Só em solteira Só em solteira, dá um gritinho pra mim, por favor Só em solteiras Meu público Sem vocês eu não seria nada Muito obrigado mais uma vez Quem gostou faz barulho Já vamos começar Já gostou assim daquele pique Aí, ó Mas o bagulho já tá sério Hoje eu não tô de bobeira Eu só quero escutar O gritinho da solteira Ai, meu irmão Mas o bagulho já tá doido Vou te dar esse palpite Eu só quero escutar O gritinho das vi Daquele jeito, mano Eu falo assim, ó O jibim quem tá cantando Quem tá solteiro Dá um gritinho A partir de agora Um pontinho no cavaquinho Já vai começar, hein Já vai começar, hein Vem! É o suramano Olha só Quem sabe canta Pode cantar bem, tá aí Essa vai especialmente Vem! Igual são de dançar E dançar mais ar Vem! O caiaque pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha E vai... Vai... Vem! Se anda sabo Quando tá no chão Vai... Vai... O que que é sabuno No chão Vai... Vai... Bota a mão na cinturinha Deixa aí até E vai... Vai... Vem! Se anda sabuno No chão Vai... Vai... O que que é sabuno No chão Vai... Vai... Bota a sabuna no chão Essa é nova do jibri, pra tu ver como que é bom Daquele jeito, mano É a fura, é de onde é, então vem Quem tá solteiro dá um grito Então canta ali Essa voz especialmente para todas as E gostam de dançar, ainda chão exato E cai aqui pra frente, pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha E vai, vai, vem Se a nossa boda no chão Vai, vai, vem Oi, que que a sabora no chão Vai, vai, vem E bota a sabora no chão Essa é nova do jibri Valeu rapaziada, vou mandar no sapatinho E quem gostou da palinha Abre a boca e dá um grito E aí, furacão Tudo nóis, hein É Camila, é Paizão Ritmo brabo, hein Tudo nóis, hein Vão quebrar E não é É assim, mulher Atenção, mulheres Que chegou a tua hora Atenção, mulheres Que chegou a tua hora Chama esse amiguinho Que o momento Agora Chama esse amiguinho Que o momento Vai Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Ritmo Ritmo brabo, hein Os D.N.C.E.L.A.S. Especialmente Mais gostosa Os D.N.C.E.L.A.S. Especialmente Mais gostosa Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce a Ritmo brabo, hein Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Fura a cana Cadê o gritinho Tá solteira Quebra tudo, mulher Então Atenção Atenção Mulheres Que chegou A tua hora Atenção Mulheres Que chegou A tua hora Chama As amiguinhas Que o momento É agora Chama As amiguinhas Que o momento Vai Vai Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Ritmo brabo, ritmo brabo, ritmo brabo Os delicia lança Especialmente Foi gostosa Foi gostosa Foi delicia lança Especialmente Foi gostosa Foi Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce agora Deslizando Desce a Ritmo brabo Quem já foi no baile do Cristão? Quem já foi no baile do Inger? Chão, 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 chão Vem, 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 vem FAMOQUE 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 BUIN O FBB INNOVAMO Essa que eu fiz pra ela Tu tem uma migarida, chama ela Famo que, famo que, famo que, famo que, famo que Famo que, famo que, famo que, famo que, famo que Famo, 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 famo Fum pistão, fom marirai, fujem, fom marirai Olha só, hoje é oportunidade Você que tá tímido Pega aquela mina, bota ela na sua frente Bota ela de quatro, bota, bota ela de quatro Puxa o cabelo dela, ela faz o quadradinho E tu vai, e tu vai, e tu vai dançar com ela Famo que, famo que, famo que, famo que, famo que, famo Famo que, famo que, famo que, famo que, famo Famo arirai Famo arirai Fum pistão, fom marirai Famo arirai Falezinho, segura Falezinho, segura Falezinho, segura Falezinho, segura Pro Salgueiro Tudo nosso Olha só Agora é oportunidade Todo mundo levanta a mão aí Quem curte baile de favela Quem curte baile de comunidade Esse desse Vai pro baile de favela Onde ela se vê noidão Favoke, favoke, favore Favoke, favoke, favore Favarirão Favarirã, puça o que? O serrão O que a viver Essa aqui eu fiz pra ela Por teu amiga Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Vamo a riranha, vamo a riranha Vamo a riranha, vá furacão Vamo a riranha, vamo a riranha Bota ela de quadra, bota a botela de quadra E puxa o cabelo dela, ela faz o quadradinho Faz o quadradinho e tu vai, e tu vai, e tu vai dançar com ela Vamos ariranha pro salqueiro Vamos ariranha pro xerrão Vamos ariranha pro salqueiro Vamos ariranha Sem ariranha vem pro baile Quando ela estiver doidã Chagou, jogou Vamos ariranha pro salqueiro Vamos ariranha Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Esse é o bonde das bonecas Tudo certinho Trazendo a nova sensação Com elas vocês aprendem A fazer o quadradão Solta o ponto Alô, Jonathan Costa É nóis que tá, moleque Alô, Inove Music É o bonde das bonecas, neguinho O bagulho é doido Tá gostosinho É o comboio da furação 2000 É tudo nosso Alô, rapaziada É nóis que tá É o bonde das bonecas, neguinho Aí, ó, se liga Pra aula continuar Elas vem na habilidade Vem Carlos, vem Leone Na elasticidade Na elasticidade Elas são a sensação De fazer o espetáculo Vem Nilton e Rafael Vem Nilton e Rafael Bate com a bate com a perna no alto Vai até o chão Sobe, sobe Rebolando e vai dando O rojadão Vem Nilton e o rojadão Vem Nilton e o rojadão Vem Nilton e o rojadão Quando, quando, quando vem o Renan Não acredito que eu vejo Só ele faz carão Com o pé no queixo Só ele faz carão Com o pé no queixo Alô aí, nove mils Tá gostosinho, hein Alô, Jonathan Costa É tudo nosso Esse é o bonde das bonecas Tudo certinho Trazendo a nova sensação Com elas vocês aprendem? A fazer o quadradão Solta o ponto Passa a visão pra ela Bagulho é doido Esse é o comboio da fura É tudo nosso Alô, boneta Esse é o ritmo Esse é o ritmo na I9000 É o DVD da Furacão Dormiu, neguinho Faça respeitar, hein O bagulho é doido Pra aula continuar Elas vem na habilidade Vem Carlos, vem Leone Na elasticidade Na elasticidade Elas são a sensação De fazer o espetáculo Vem Nilton e Rafael Vem Nilton e Rafael Bate pra baixo Com a perna no alto Vai até o chão Sobe, sobe Rebolando E vai dando rojadão Quando, quando, quando Vem o Renan Não acredito que eu vejo Só ele faz carão Com o pé no queixo Só ele faz carão Com o pé no queixo É o Mosquitão e 9000 É o bode das bonecas, neguinho Junto com o TG10 Veja aí, ó A cena aqui do baile representa Vem no market da funk Rebolando pros meninozinhos Vem no rado Na un macon Veja aí, ó La gente ouve Saia Sare Se a gente ouve